O Newton é gerente de produto do Globo Esporte.com, então por isso que a pergunta dele era tem algum tipo de produto aqui, porque provavelmente a apresentação dele é para outras pessoas. Mas a gente vai agradecer, vamos acompanhar. Já que tem pouca gente de produto aqui, quem é de televisão? Bom, aí tem bastante gente. Quem trabalha na televisão deve estar acostumado com essa questão de contar a história. A televisão nada mais é do que uma excelente plataforma para contar histórias, talvez a mais popular que tenha no mundo. E a ideia daqui a gente é, quando uma empresa de mídia, na verdade qualquer empresa de mídia é uma contadora de histórias, seja jornal, seja revista, seja televisão. E quando as empresas de mídia começaram a entrar na internet, como é que a gente conta essas histórias na internet? Será que é do mesmo jeito? Será que é do outro jeito? E aí eu vou falar um pouco disso. Ela é menos tecnológica do que é do chefeiro do nosso, é um pouco mais conceitual, mas acho que dá para aproveitar alguma coisa. Bom, eu odeio minha apresentação quando a gente, principalmente uma apresentação de tendência, a gente volta no passado. Mas aqui eu vou ter que fazer algumas vezes, voltar um pouquinho no tempo para a gente falar. Então, na verdade, na verdade, voltar aqui a cerca de dois mil anos atrás, porque esse cara, Jesus Cristo, foi talvez o maior contador de histórias que já teve. Então, a forma de passar, porque uma religião é através de histórias, né? Então, hoje tem um poder de católico. Então, a gente sabe que a forma que Jesus tinha para passar os ensinamentos cristãos era através de parábolas, que eram histórias em que ele chegava e a moral da história passava um conceito e depois fundamentou a religião cristã. Bom, algum tempo depois, um cara chegou e criou uma plataforma de contar histórias. Qual o problema dessa forma de contar histórias? Primeiro, era uma tradição oral, então você está limitado pela língua, limitado pelo alcance que o cara tem, que é muito pouco, o alcance da voz. E essa história, depois, para ser repassada, como você já fez, mostrou o que acontece na internet, isso cada um conta a história de um jeito. E, enfim, não é uma plataforma muito boa para a perpetuação dessas histórias e para a disseminação. Depois, Gutenberg, bastantes séculos depois, criou a primeira plataforma, não à toa, o primeiro livro que ele criou, o primeiro produto de mídia em cima dessa plataforma, que era a mídia impressa, foi a Bíblia que contava aquelas histórias de Jesus Cristo. E aí, ao fazer isso, essas histórias atingiram muito mais gente, conseguiram ser perpetuadas e hoje, dois mil anos depois disso, a gente continua consumindo essas histórias ou vendo essas histórias. Bom, depois que o Gutenberg fez a Bíblia, outras plataformas de contar histórias foram jornal, rádio, até que surgiu a televisão. Hoje era um pouco bem diferente, ela já evoluiu bastante, se tornou uma excelente plataforma de contar histórias, como eu falei, a mais popular do mundo, no Brasil, com penetração de quase 100% de pessoas. E a gente construiu que todos vocês aí são pessoas que estão acostumadas a fazer isso, que é um nível de qualidade e a forma que a gente conta essas histórias. Então, sejam elas histórias jornalísticas, sejam elas histórias de ficção. Recentemente, surgiu uma nova plataforma de se contar histórias, que é o computador. E o que aconteceu com todas aquelas outras plataformas, o jornal, o rádio, a televisão, o cinema, quando elas vão surgindo, o que acontece é que você, para construir a linguagem dessa nova plataforma, você se baseia na linguagem da plataforma antiga. Então, um exemplo claro disso foi quando surgiu o cinema. Então, quando surgiu o cinema, não sei se todo mundo conhece essa história, os primeiros caras chegaram e falaram o seguinte, pô, os caras do teatro chegaram e falaram assim, olha só que legal para um modelo de negócio. Antigamente, eu tinha que montar uma peça, contratar atores, aludar um teatro e o meu público estava limitado a um número de pessoas que estavam trabalhando naquele teatro. Você não consegue reproduzir a mesma peça de teatro em vários lugares. Quando ele viu o cinema, ele falou, bom, eu vou agora pegar os melhores atores, a melhor peça, o melhor teatro, vou filmar e depois eu distribuo isso para todos os lugares do mundo e isso vai fazer muito sentido, todo mundo vai ver e eu vou ficar rico. O que aconteceu na prática, a gente viu, foi bem diferente. Isso se chama teatro filmado e o teatro filmado foi um saco. As pessoas não gostavam do teatro filmado porque você perdia as características narrativas do teatro, a relação do ator com o público, aquela maleabilidade que o teatro te dá, do improviso, do capo, etc. E esse filme, eles falaram assim, bom, essa tecnologia não serve para nada. Até que chegou um outro cara que se chama Griffiths, que ele entendeu o seguinte, pô, peraí, o cinema, eu posso montar o cinema. E aí ele construiu o conceito de edição e começou a construir filmes baseados em edição, esse negócio foi evoluindo e hoje o cinema é, na verdade, é muito baseado em direção, né? É edição, tanto é que é conhecido como a arte do diretor. Quando a gente olha esse cara aqui, que é o Marshall McLuhan, não sei se todo mundo conhece, é um teórico da comunicação bastante conhecido, e ele tem uma frase, que é um livro dele, que é muito famoso, que é The Mediums and Message, né? Então, o meio define a mensagem. Então, para você conseguir fazer a mensagem correta, você tem que entender as características do meio e produzir o seu conteúdo, a sua história, de acordo com essas características do meio. Que é diferente no livro, é diferente no jornal, é diferente na revista, é diferente no rádio, é diferente na televisão e, supostamente, deveria ser diferente na internet. Mas como a gente ainda está numa fase muito embrionária da internet, a gente ainda está se baseando em mídias passadas, principalmente a mídia impressa e a televisão, e não entendendo as características da mídia digital, do suporte que isso pode dar para a gente. Antes de falar um pouco sobre as características da mídia digital e como é que a gente entende que deveria, a história deveria ser contada acima dessas mídias, eu vou voltar de novo com o tempo, um pouco mais atrás do que da outra vez, vou chegar no Pleistoceno. Eu falei que eu acho que o Pleistoceno, que é um de anos atrás, ele é uma analogia muito boa para o mundo que a gente vive. Por que isso? No Pleistoceno foi um período que tiveram muitas mudanças climáticas na Terra, e a maioria dos mamíferos que a gente conhece hoje surgiram nessa época. Então, eu acho muito parecido, eu vou explicar porquê. Uma dessas espécies foram extintas, mas a gente sabe que existiu, então, tigre, dentes de sabre, mamute, esses caras surgiram no Pleistoceno. Foram extintos e outros sobreviveram. Então, por exemplo, o Camilo e o Cavalo surgiram nessa época. Por que eu coloco isso aqui? Quando a gente vê essas mudanças climáticas, a gente viu muita coisa mudando. Então, por exemplo, quando eu fui para Londres, quando eu tinha 15 anos, faz bastante tempo isso, a primeira coisa que eu fui foi na Tower Records de Londres, porque era a loja onde tinha todas as novidades musicais na Inglaterra. Naquela época, o Brasil não tinha tanta música assim, novidade, né? E todo mundo que ia para a Inglaterra, assim, jovem, que ia achar de música, ia lá na Tower Records, que era uma loja de referência para a loja de música, etc. Ano passado, eu fui para Londres, e eu não fui na Tower Records, porque ela foi extinta, assim como o mamute de Lente e Sabre, foi extinta, não existe mais a Tower Records. E eu fui, inclusive, na Apple Store, que é onde hoje tem referência de música, que é a Apple que, há 20 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, jamais pensou que ela estaria em um negócio de música. Então, o que é interessante, é que a mesma mudança climática, entre aspas, que extinguiu a Tower Records e a maioria das lojas de disco, fez com que a Apple criasse um novo modelo de negócio, que se tornasse referência de música e evoluísse para isso. Bom, eu também falei que é o começo de uma nova era, né? Mas será que é realmente o começo, porque a internet já está em, sei lá, quanto tempo? Não sei, 20 anos, 15 anos? Mas quando a gente olha a adoção mesmo, nenhum de nós aqui dessa sala, infelizmente, nasceu quando foi criança e quando começou a interagir com o conteúdo, a gente já tinha que consumir conteúdo em meios digitais, né? Então, todos nós aqui somos da época de, pelo menos, TV a cabo, quem é um pouquinho mais velho como eu, na época de TV aberta, que eram quatro, cinco canais, pouca interatividade, etc. E essas crianças hoje que já nascem com isso, elas já têm uma forma de compreender o mundo totalmente diferente, porque elas já estão... E aí E aí